Quem aí não gosta de jogos de terror no Roblox? Eu sei que muitos de vocês gostam e por esse motivo eu decido fazer esse vídeo. Os melhores jogos de terror do Roblox, a minha opinião e a opinião de próximo. Então, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e bora que bora pro vídeo, parceiro. Em primeiro lugar na lista tem o The Razer, mano. Pensa num jogo que um monte de gente pediu pra eu colocar nos vídeos de jogos de terror, mano. Acho que já é o terceiro vídeo de jogo de terror e um monte de gente pede pra eu colocar ele, mano. Basicamente esse jogo foi feito para pessoas que procuram um susto ali de leve. Então, talvez pessoas que gostam de explorar também vão gostar bastante. Esse é um jogo muito aberto, mas que você entra num labirinto e ele fica muito fechado. É um jogo muito bom, eu gostei bastante. Os efeitos sonoros são incríveis de bom, mano. São muito bons os efeitos sonoros, mano. E, mano, é um jogo fantástico, tá ligado? Muito, muito, muito bom mesmo. Então, mano, eu recomendo bastante o The Razer, mano, se você gosta de um belo jogo de terror e com ótimos efeitos sonoros. Então, bora pro próximo da lista? Bora que bora! E bora pro segundo da lista, The Reluct. Mano, sei lá como é que fala esse jogo, galera. Bom, mano. É um jogo ótimo, ele ainda tá em desenvolvimento em alguns capítulos e é por isso mesmo, galera. Ele tem vários capítulos e tem uma boa história. É um ótimo jogo pra quem quer misturar jogos de história e terror, tá ligado, mano? É um belo jogo, mano. É um ótimo jogo. O problema é só esse nome complicado. Mas você vai pegar, mano, o nome porque vai tá tudo no canto aí da tela na edição pra eu colocar pra vocês, beleza? É um belo jogo. Eu recomendo bastante quem quer jogar ele, mano. É um jogo sensacional de bom, tá ligado? E, mano, provavelmente vocês vão gostar bastante do jogo, mano. Porque é um jogo simplesmente incrível, galera. É um jogo sensacional, beleza? Então, a gente já pode ir pro próximo da lista. Então, bora pro próximo da lista. Vamos que vamos, parceiro. O terceiro da lista, galera, é o Dead by Roblox, mano. Esse jogo aqui também é muito top. Por quê, galera? Porque ele é um ótimo jogo de terror e é uma ótima opção pra você jogar no Roblox. Esse é um jogo inspirado em outro jogo lá da Steam, tranquilão? Ou seja, ele já vem lá da Steam. Provavelmente vocês vão saber qual o jogo que é. Ele lembra bastante o jogo do Jason, tá ligado, mano? Ele é inspirado em outro jogo da Steam. E, basicamente, você tem que fazer o quê, galera? Vocês tem que consertar as máquinas. E você também tem que fazer o quê, mano? Você tem que consertar as máquinas e fugir do assassino enquanto ele procura as suas vítimas. Se você sobreviver ao assassino e concluiu todos os seus objetivos, talvez você escape do jogo e do assassino com segurança, mano. Só que você tem que ser muito rápido pra fazer tudo isso, mano. E com ele vindo atrás de você, tudo isso deixa você mais agoniado ainda, tá ligado, mano? Tudo isso vai deixando você agoniado. E se você for pego pelo assassino, você tem que torcer, mano, pra você ter um amigo que te resgate, galera. É um jogo muito bom mesmo, tá ligado, mano? É um ótimo jogo. Principalmente, mano, porque ele é bem de... A câmera dele, eu não gostei muito da câmera dele, mano. Mas, querendo ou não, ele é um belo jogo, mano. Ele é um ótimo jogo, beleza? Então, a gente já pode ir pro próximo da lista. Vamos que vamos! E o próximo da lista, galera, é o The Rake. O que eu tô jogando aqui é o Classic Edition, tá ligado? Mas tem um monte de The Rake aí pro Roblox. Isso também é bom, porque você vai poder explorar os vários The Rakes, beleza? Então, além de ser uma recomendação pro jogo, eu posso tá recomendando pra vocês aqui o Classic Edition. Eu acho que é o melhor que eu joguei, tranquilo? O The Rake é um jogo baseado em uma lenda urbana, galerinha. Ele é baseado em uma lenda urbana que existe aí. Pra quem não sabe, a lenda urbana é uma história contada por pessoas, mas ninguém sabe se é verdade ou não, tranquilo, mano? Bem, esse jogo é baseado em uma lenda urbana. Como eu falei pra vocês, durante a noite você tem que escapar do The Rake. E evitar ser pego por ele, fugindo e aguardando o amanhecer. Ontem o jogo pra que quer se distrair com seus amigos e você ainda sofre aquela pequena agonia na tentativa de escapar do Rake, mano. Você tem que fugir do Rake, então, mano, cuidado pra não ser descoberto, mano. Aliás, o jogo também, galera, ele é bem escuro, tá ligado? Você também, se você trombar com o Rake, talvez você se assuste bastante, mano, porque o jogo, ele é bem escuro mesmo. E a lanterna, mano, nem sempre ela vai te ajudar. Às vezes ela pode trazer o Rake até você, hein? Então, mano, vale a pena ficar cuidado e bora pro próximo da lista. Vai! Dark Corners é o próximo da lista, galera. Ele aqui é o nosso quinto da lista aí, mano. Galera do céu, mano, pensa num joguinho assustador, mano. Ele é basicamente, mano, ele é basicamente um jogo de você coletar fragmentos. Aí você pode estar achando o seguinte, ah, aí é muito fácil. O objetivo principal do jogo é assustá-lo o máximo que puder e tornar-o mais corajoso à medida que você supera todos os capítulos. O jogo ainda é inspirado em Dark Deceptions. Mano, basicamente é o seguinte, galera. Quando você fizer o tutorial, você vai entender basicamente a mecânica do jogo. Mas você vai ter uma habilidade e você tem que coletar todos os fragmentos que aparecem no canto da tela, beleza? Enquanto isso, você tem que fugir de um monstro que você percebe a presença dele devido ao seu batimento cardíaco, galera. Então, mano, você tem que prestar bastante atenção no som também, beleza? Quanto mais você enfrenta o monstro, mano, mais você tem que correr dele, tranquilo? Porque, mano, o monstro, ele vai te assustar bastante se você não tomar cuidado. Então, é só isso. Bora pro próximo da lista, tranquilo? Então, bora que bora, rapidão. Bom, fim dessa lista aqui de seis jogos, né, mano? Aí a gente tem o Spectre, mano. O Spectre, ele é uma indicação do Flávio, mano, que é um dos membros do canal e também é ministro do nosso grupo, mano. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo, mano, entra lá, beleza? Aproveitando aqui, tranquilão. E, bom, galera, como é que é o Spectre? Ele, basicamente, eu não sabia muito sobre o jogo, então eu decidi procurar a descrição dele, e decidi fazer umas partidinhas. Enfrente seus medos e junte-se até três jogadores para descobrir evidências, explorar e adivinhar corretamente o fantasma. Ganhe dinheiro para conseguir novos itens para ajudá-lo a encontrar evidência. Basicamente, você é um caça-fantasmo do jogo, tá ligado? E você tem que tentar entrar em contato com o fantasma e tentar ir desvendando os mistérios. Então, é basicamente isso o jogo, tá ligado, mano? Bom, galera, a lista foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, clica no gostei. Então, mano, muito obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui! Tchau, tchau!